A Guiné é um país da África Ocidental com saída no mar. Foi uma colônia francesa por um longo tempo, desde a sua independência e a instabilidade paira pelo país. Dois presidentes ficaram mais de 20 anos no poder, prosseguindo com uma ditadura feroz e somando chega em 50 anos de opressão e represália. Nesse cenário teve golpe de estados e mortes de políticos. As eleições são fraudadas e o país não vai em frente. O panorama das ex-colônias francesas é abrangente e com uma estagnação na política. Nos últimos anos, vimos Mali, Burkina, Faso e Guiné-Conakry a destruir as presidências pro-Ocidente e instalar um regime militar pro-russo. Hoje, vamos conhecer todos os presidentes que já passaram na Guiné-Conakry. Olá, esse é mais um vídeo do Canece ao Ponto na África. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e lembre que o canal depende do seu like. Nasceu em 9 de janeiro de 1922 em Farhan, na Guiné. Foi presidente da Guiné entre 1958 e 1984. Era bisneto do notável conquistador e guerreiro Samuri Toré, que construiu o Império de Uassulo. Esse abrangeu os terrestres em grande parte do atual Níger, Costa do Marfim e Mali. Foi um dos organizadores da primeira greve com êxito, os 76 dias, nas colônias francesas do oeste africano. Em 1945, foi eleito secretário-geral da União de Trabalhadores das Telecomunicações e ajudou a fundar a Federação da União de Trabalhadores da Guiné, que faz parte da Federação Mundial de Sindicatos, da qual chegaria a ser vice-presidente. Passou da militância sindical à política em 1946. Em 1951, foi eleito para a Assembleia Nacional Francesa. Amanhã lhe permitiram tomar o assento. Reeleito em 1954, foi excluído por segunda vez. Depois de ser eleito presidente da Câmara de Conacri, por ampla maioria, em 1955, permitiram-lhe finalmente aceder ao seu assento parlamentar na Assembleia Nacional Francesa. Em finais de 1957, era vice-presidente do Conselho Executivo da Guiné. Toré fez campanha pela independência. Em 2 de outubro de 1958, a Guiné declarou-se independente e total. O governo francês reagiu retirando do país todos os profissionais da nacionalidade francesa e retirando do país todo o material público de transporte. No ano de 1968, Toré foi vítima de uma tentativa de assassinato. O atacante foi linchado no local. Já havia alguns anos, desde a independência da Guiné em outubro de 1958. Conspirações contra o governo vieram a ocorrer. Em 1960, um grupo de franceses foi expulso da Guiné, acusado de tentar liderar uma tentativa de golpe de Estado. Uma razão possível para tantas aversões e conspirações contra a ditadura era a incapacidade do governo de integrar a sociedade. A demora para a execução do projeto foi visto como fruto de corrupção totalmente percebido por todo o povo guinense e por todo o Conselho Governamental. Algum desses internos de base. Com mau governo, opressão e muita pobreza, o governo de Toré se seguia ao colapso. Em maio de 1980 e em fevereiro de 1981, Toré sofreu atentados. Acabou escapando com vida e íntegro de ambos. Com todas as tentativas de derrubamento da ditadura, Socorro realizou um verdadeiro limpar no governo e no exército guinense. Eram acusados pessoas da base governamentais e de toda a estrutura nacional. Perseguições e prisões foram mantidas sob segredo durante o período de governo ditatorial do Mandinga. Ainda sob sua gestão, em 1982, foi inaugurada a grande mesquita de Conakry, a maior da África Subsaariana e a quarta maior de África. O refante da Arábia Saudita contribuiu com uma fatia. Os corpos de Samouri Toré, Alfa Ayaya e do próprio Ahmed Seku Toré estão sepultados dentro da mesquita de Conakry. Belvung, membro da etnia Toma, nasceu em Macenta. Ele se formou como médico na escola de medicina e farmácia da cidade senegalesa de Dakar para se tornar médico. De acordo com a Constituição, Belvung tornou-se presidente interino. Uma semana depois, em 3 de abril, o politibuto do PDG deveria selecionar um novo líder. Esperava-se que Belvung, um amigo próximo de Toré, o sucedesse. De acordo com a Constituição, uma vez que o PDG era o único partido legalmente permitido, o líder recém-eleito teria sido automaticamente eleito para um mandato de 7 anos como presidente e teria sido confirmado no cargo por meio de uma referenda na seguinte primavera. Assim, se Belvung tivesse sido eleito líder do PDG, teria quase certeza de que se tornaria o presidente por direito próprio. Durante sua breve presidência, ele se despediu do seu antecessor em seu funeral. Lansana Belvung falou num comício de luto no Palácio do Povo. Encontrou-se com muitos delegados que chegaram para o funeral no aeroporto. Leu um discurso de despedida no funeral de Seku Toré, em 30 de março. O coronel Lansana Conté e o tenente-coronel Diarra Teoré lideraram um golpe militar que derrubou o governo. O PDG foi dissolvido e a constituição foi suspensa. Após o golpe, Belvung foi preso na prisão de Quindia, até ser levado para Conacra para tratamento médico. Ele morreu de diabetes enquanto estava hospitalizado em Conacra em agosto de 1984. Esse daqui também foi um dos grandes ditadores que ficou mais de 20 anos no poder. Lansana Conté nasceu em 30 de novembro de 1934, em Conacra. Foi presidente da Guiné desde 3 de abril de 1984, após tomar o poder mediante um golpe de estado, até 23 de dezembro de 2008, data de sua morte. Da religião muçulmana, foi membro dos Sossos. Lansana Conté, militar de carreira, chegou ao poder em um golpe de estado no dia 3 de abril de 1984, uma semana após a morte do presidente Ahmed Seku Toré. Depois do golpe no país, sobre a sua liderança, aconteceu de tudo. A sua morte foi anunciada em 23 de dezembro de 2008, em circunstâncias não esclarecidas. Nascido em 1 de janeiro de 1964, é um ex-oficial do exército guinense que serviu como presidente da Guiné de 23 de dezembro de 2008, a 15 de janeiro de 2010. Ele foi líder do Conselho Nacional para a Democracia e o Desenvolvimento. Tomou o poder através de um golpe de estado militar em 23 de dezembro de 2008, pouco depois da morte do presidente de longa data, Lansana Conté. Em 28 de setembro de 2009, ocorreram protestos na capital, Conac exigindo a renúncia do Camara. As forças de segurança responderam com força e várias dezenas de pessoas morreram. Em 3 de dezembro de 2009, Camara foi baleado na cabeça durante uma tentativa de assassinato e, posteriormente, deixou o país para Marrocos para tratamento médico. Secouba Conaté assumiu como presidente interino com os Estados Unidos e a França, expressando seu desejo de manter Camara fora do país. Foi exilado no Burkina Faso, onde se converteu do Islã ao catolicismo, mudando seu nome de Moussa para a forma francesa Moussi, antes de regressar a Guiné em 2021. Está atualmente na prisão e a ser julgado pelos seus crimes, pelo papel na repreensão aos protestos de 2009. O general Secou Conaté, nascido em 6 de julho de 1964, é um oficial do exército guinense que anteriormente serviu como vice-presidente de sua junta militar, o Conselho Nacional para a Democracia e Desenvolvimento. Depois de frequentar a academia militar, recebeu o apelido de El Tigre por sua atuação nas batalhas e ganhou tanta popularidade entre o povo que foi favorito para ser presidente do governo. No entanto, foi nomeado vice-presidente, mas assumiu o controle do país quando o presidente foi baleado em dezembro de 2009. Em 2010, Conaté organizou eleições democráticas, que foram vencidas por Alphacondé. Após transições de poder, Conaté foi nomeado chefe da Força Militar da União Africana. Esse é o terceiro presidente oficial do país e o terceiro ditador. Alphacondé naição em Boquê, em 4 de março de 1938. É um político guinense e presidente do seu país entre 2010 e 2021. Ele é líder do partido RPG e vencedor das eleições presidenciais de 2010 na Guiné-Conac. Pertence ao grupo étnico Mandinga. Ex-professor de Ciência Política na Universidade de Paris, Conaté passou décadas na oposição aos vários regimes da Guiné. Concorrendo sem sucesso contra o presidente Lansana Conaté nas eleições de 1993 e 1998, ano que foi preso por ordem do Conaté, sob a acusação de atentado à autoridade do Estado e à integridade do território nacional. Foi liberado em 2001. Ao concorrer novamente às eleições presidenciais de 2010, consideradas como as primeiras realmente democráticas na história da Guiné, após 52 anos de ditaduras e regimes autoritários, Condé aos 72 anos, obteve apenas 18% dos votos no primeiro turno da votação, realizado em junho, enquanto o selou da Leu de Aliu conseguiu 43% dos votos. Depois de dois adiamentos, em razões de tensões étnicas e de violências entre apoiadores dos dois candidatos, realizou-se, enfim, o segundo turno em 7 de novembro. Dessa vez, Condé saiu vencedor com 52,5% do sufragio. Os resultados divulgados em 15 de novembro mostram a divisão da população entre as etnias PO, Fula, que apoiou Diallo, e Malinque, que são mandinga, favorável ao Condé. Cerca de 4,2 milhões de eleitores votaram. As comemorações da vitória de Alfa Condé foram marcadas por confrontos violentos entre os partidos do candidato derrotado. Foram registrados pelo menos quatro mortos. Condé foi reeleito no primeiro turno das eleições presidenciais de 2015, com 58% dos votos. Foi reeleito para um terceiro mandato em outubro de 2022, após uma eleição violenta com dezenas de mortes e confrontos entre cidadãos e as forças policiais. A Constituição guinense estabelecia dois mandatos como limite, mas Condé promoveu uma reforma constitucional permitindo-lhe candidatar-se. Em 19 de julho de 2011, a residência de Alfa Condé foi invadida por um grupo armado, que explodiu o portão com um lança-foguete, e danificou e destruiu partes da casa a tiro. O presidente saiu ileso por causa da intervenção dos guardas. Alguns deles ficaram feridos e um morreu. No dia 5 de setembro de 2021, um grupo militar liderado pelo tenente-coronel Mahmadi Dumboya, chefe de grupo de forças especiais do exército da Guiné, realizou um golpe de estado no país, com intensos tiroteios na capital Conacre, capturando e prendendo o então presidente Alfa Condé. Mahmadi Dumboya nasceu em 4 de março de 1980 na região de Cancã, na Guiné. Ele é de origem mandinga. Dumboya era um legionário francês que ocupava o posto de cabo antes de retornar à Guiné para liderar o grupo de forças especiais, uma unidade militar de elite criada pelo presidente Alfa Condé. Quando assumiu o cargo, sendo promovido ao posto de comandante de batalhão, sua experiência internacional foi citada, incluindo o treinamento que havia concluído em diversos países. Em 2018, ele conheceu Assime Goita, do Mali, em uma sessão de treinamento do Exército dos Estados Unidos da América para combates regionais de forças especiais. Tanto ele como Assime Goita lançariam mais tarde golpes militares contra os seus governos. Ele trabalhou nesta função para os serviços de inteligência do país, com sede em Foracária. Ele foi promovido a tenente-coronel em 2019 e a coronel em 2020. Em 2021, ele teria buscado mais autoridades para o governo de forças especiais. Durante a sua presidência, ele foi promovido a general em 2024 e, ao mesmo tempo, renunciou ao comando do grupo de forças especiais. Dumboya foi destacado em missões no Afeganistão, Costa do Marfim, Djibouti, República Centro-Africana, Israel, Chipre, Reino Unido e Guiné, durante a sua carreira de 15 anos. Dumboya foi o instigador do golpe de Estado guinense, de 5 de setembro de 2021, no qual o presidente da Guiné, Afacondé, foi detido. Dumboya emitiu uma transmissão na televisão estatal declarando que a sua facção tinha dissolvido o governo e a Constituição. Diz-se também, abre aspa, o Comitê Nacional de Reconciliação e Desenvolvimento, CNRD, foi forçado a assumir a sua responsabilidade. Fecha aspa, depois da terrível situação política do nosso país, da instrumentalização do poder judicial, do desrespeito dos princípios democráticos, a extrema politização da administração pública, bem como a pobreza e a corrupção. Fecha aspa, ao justificar as ações militares, Dumboya citou o ex-presidente ganhense, Jerry Rawlings, abre aspa, se o povo for esmagado pelas suas elites, cabe ao exército dar ao povo a sua liberdade. Fecha aspa. Após assumir o poder, ele disse aos ministros para não se revoltarem contra ele durante a sua primeira reunião. Caso contrário, consideraria isso um ato de rebelião. Depois, durante a sua transmissão, ele anunciou que o ex-presidente Afacondé não seria libertado e que ainda lhe dariam cuidados de saúde. Dumboya minimizou possíveis sanções econômicas da CDAO, dizendo através de um portavoz, como soldado, o seu trabalho é na Guiné e não há nada para congelar nas suas contas. Os representantes da CDAO também instaram à junta a permitir que o presidente de Afacondé deixasse a Guiné. A junta recusou-se a fazê-lo. Em 1 de outubro de 2021, Dumboya foi empossado como presidente interino no Palácio Mohamed V, em Conaca. Anunciou o plano para refundar o Estado, introduzindo eleições livres, credíveis e transparentes, e respeitando todos os compromissos nacionais e internacionais que o país sobrescreveu. No aniversário de 62 anos da independência do Mali, Dumboya encontrou-se com Assimi Goita, onde foi recebido por ele. Eles discutiram sobre muitos assuntos durante a sua visita. Dumboya encontrou-se com Paul Kagame, no Ruanda, onde foi o primeiro a encontrá-lo desde o golpe de Estado guinês de 2021. Ele foi inspirado por ele para reformar e reconciliar a sua nação, como Kagame fez com Ruanda. Manifestantes antigovernamentais foram ameaçados de prisão perpétua por Dumboya e pela junta. Em 19 de fevereiro de 2024, Dumboya e o Comitê Nacional de Reconciliação e Desenvolvimento ordenaram a dissolução do governo interino.